Me ajuda na Subiway É porque as da Subiway na música Não, canta uma coisa Vai, vai, tu vai Vai, 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 vai Olha lá O que é que é isso? Vamos parar, vamos parar Deu só a tua frente? Deve ser isso que é a doer Ah, não sei, mas é isso mesmo? Mais nada Isso mesmo é mais forte Não estou aqui Faz aquilo Faz isso Inscreva-se Não sabe? Vai! Caralho! Vocês que maraqueem a Soleste Casio É de ganho, cara Vai, Soleste É essa música É outra música, velho Não é você não Olha! Aquela É Faz o olhinho do Gandhi Faz o olhinho do Gandhi Oh, cheio! Fala em mim I can't live It's not you in a space It's not me 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 I want you It's not me It's not me It's not me I can't live saber It's not me I want you you It's not me It's not me Oh, oh, oh Ah, peixeira! Vamos abrir a reala. Ó o tiro! Vai lá, o som. Subiu, subiu. Vai lá. Eu não posso fazer que nem ele faz, né? Eu não vou fazer que nem o Slash vai vir, né? Não tem jeito. É que o Slash vai vir, né? Faz o som que eu fiz naquela... November Ring. November Ring. Chega lá. Fala no piano. E depois? Não, não, não. Depois que acaba e começa de novo, vai lá. Qual é o Wall Street? Eu conheço, mas... Eu acho muito lindo esse filme, mas eu sei que não. Eu conheço, mas conheço peixe. É peixe. É peixe. É peixeira. É peixeira. É peixeira. Deixa eu enxergar. Não, ele está parado. Ele sabe que eu não sei. É um filme. Uma outra lá. Oh! Qual é o problema? Como? Não tem o� uważ dele. I know, I know Jahwan's silver play I've a real soul baby lay in the grave I want to explain I need you Hey, hey, I need you Cigarrola, Nene, vai lá Cigarrola, cigarrola Cigarro, 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 cigarro Cigarro, 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 cigarro Cigarro, cigarro, cigarro Edwinio, Edwinio É Elidio, é Elidio Mas você pode saber se a letra é a minha nome? Erivelto Sir, Sir, Erivelto E-V-E-L-H-E-R-I Cigarro É nome de chique, velho Ué, mas eu não sou chique Eu caio junto quando ninguém ri que você Eu caio no seu passado Caralho 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 Valeu Valeu Meu irmão Porra Esse é Dois Dois 1, 2, 2! Liga! Música